Eu estou aqui na cozinha ao lado de Paulo Guttardi, ele que fundou essa loja aqui, gente, há cinco anos. Ele tem fase de comemoração aqui na loja para apresentar aqui aos clientes, arquitetos, decoradores, todo o seu showroom, seu mix de produtos, equipamentos para cozinha, que são linhas incríveis. Fala um pouquinho dessa experiência, desse crescimento da loja também, dos produtos que você vem agregando à cozinha. No começo a gente veio com a ideia de plano de negócio de um jeito, e depois de seis meses a gente realmente remodelou muita coisa, trouxe linhas diferentes do que a gente tinha pensado antes. Isso faz parte do início de negócio, e hoje a gente está com bastante volume de negócio no Estado, atendendo todas as regiões do Estado, macro-regiões do Estado, outros estados também, como Bahia, Minas e Rio de Janeiro. A gente está começando o e-commerce agora também com força. Paulo, fala para a gente aqui, o que tem na cozinha? Além de equipamentos para cozinha, que a gente já sabe, que são aqueles equipamentos, que eu vou dizer assim, essenciais, indispensáveis, como o cooktop, o forno, a coifa, e também tem os outros, que vão sendo agregados ao longo do projeto, estendendo para as áreas gourmets. Fala um pouquinho sobre isso. O DNA da cozinha, que a gente trabalha com equipamentos de cozinha residenciais. A gente tem equipamentos com desempenho semi-profissional, mas para serem aplicados em casa. Um design diferenciado, bastante inox, vidro, a tendência do vidro preto também está muito forte agora, vindo da Europa, e os acessórios, como você bem disse, que já parte para a churrasqueira, a adega, cervejeira, a máquina de gelo, as cubas, os misturadores, uma calha seca, calha úmida, com todos esses agregados que vão expandindo, além da cozinha. Fala um pouquinho agora, qual é a sua expectativa? Quais cinco anos, o que a cozinha está pretendendo trazer para o mercado? Não descansar, sempre trazer novidades e buscar alternativas novas, que tenham de novidade no mercado, de atualizações. Olha só que bacana. Agora eu vou bater um papo com o César Anderson, ele que é o diretor comercial da Tecno Sudamérica, que traz aqui para o mercado, principalmente para a cozinha, marcas importantes, marcas italianas. São peças realmente elaboradas, com tecnologia, com design, para a gente, assim, colocar na cozinha e ficar ali, meio que babando, né, César? Esse é o objetivo, esse é o objetivo. O grupo do Tecno Sudamérica, hoje nós temos aí, representamos e desenvolvemos quatro marcas, e aí a gente tem toda a cozinha e outros acessórios aí para a área gourmet também, desenvolvidos com a marca Tecno. Agora a gente vê aqui, normalmente, uma cor padrão, né? Uma cor mais universal, vamos dizer assim. Aquela pessoa mais ousada, que quer dar aquele ponto de cor, colocar um aranjo, um pink, é possível também? É possível também. Se você quiser todos os equipamentos, e nós já fizemos isso todo, ele preto, por exemplo, um preto fosco, um preto mate, a gente pode fazer e entrega. E dentro dessas alternativas, do que a gente tem, falando, por exemplo, da Tecno, mas a gente tem uma linha vintage. E aqui o pessoal da cozinha nos representa e distribui, e a gente tem uma parceria muito boa e grande com eles. E aí E aí Obrigado.